13 horas e 23 minutos. Vamos dar início a nossa reunião de comissão de saúde e saneamento Décima quarta. Eu vou fazer uma chamada aqui. Vamos lá. Vereador doutor Célio Frois. Célio Frois. Presente, presente. Vereador Reinaldo Gomes. Presente. Presente Reinaldo Gomes. Vereador Maninho Félix. Vereador doutor Bruno Pedralva. Bom, com a minha presença, tendo três vereadores, havendo coro, damos início aos nossos trabalhos. Ordem dos trabalhos. Comunicação. Um, comunicação de aprovação das atas das reuniões. Décima segunda e décima terceira ordinária, visto não ter havido impugnação nos termos regimentais. Dois, audiência pública. A finalidade é discutir as políticas públicas do sistema de saúde municipal em relação aos cuidadores de idosos da capital. Nós vamos inverter a pauta para votar os requerimentos e a gente volta na audiência pública. O requerimento foi feito pelo vereador aqui, o Iusinho da Tabu. Então, vamos lá. Três, discussão e votação. Proposição da comissão. Anunciar a presença do vereador Bruno Pedralva também. Bom dia. Boa tarde, vereador. Boa tarde. Proposição da comissão. Um, requerimento de comissão 940-2024, turno único. Solicitação, pedido de informação. Destinatário, Secretaria Municipal de Governo, Secretaria Municipal de Saúde. Finalidade é obter informação a respeito da visita técnica ao Centro de Saúde Veracruz, realizado dia 29 de abril de 2024, durante o qual foram identificadas algumas demandas que necessitam de atenção e resolução por parte dos órgãos competentes. Autoria, vereador, doutor Bruno Pedralva. Em discussão, em votação. Como vota, vereador doutor Bruno Pedralva? Com requerimento. Como vota, vereador Reinaldo Gomes? Com requerimento. Como vota, vereador doutor Célio Frois? Com requerimento, presidente. Também vota com requerimento. Então, fica aprovado o requerimento de comissão 940-2024. Dois, requerimento de comissão 965-2024, turno único. Solicitação, pedido de informação. Destinatário, Secretaria Municipal de Governo, Secretaria Municipal de Saúde e Empresa Litoral Média. A finalidade é obter informação sobre um acidente com transporte sanitário da Empresa Litoral Média, no dia 25 de março de 2024, no retorno do hospital João XXIII, para UPA Barreiro. Autoria, vereador doutor Bruno Pedralva. Em discussão, em votação. Como vota, vereador doutor Bruno? Com requerimento. Como vota, vereador Reinaldo Gomes? Com requerimento. Como vota, vereador doutor Célio Frois? Com requerimento, presidente. Eu também voto com requerimento. Fica aprovado o requerimento 960. Como vota, vereador Reinaldo Gomes? Com requerimento. Com requerimento. Então, fica aprovado o requerimento de comissão 965-2024. 3. Requerimento de comissão 966-2024, turno único. Solicitação, realização de visita técnica. Finalidade é variar as condições laborais da equipe e a quantidade e a qualidade do atendimento prestado à população pelo Centro de Saúde Santo Antônio. A data, 19 do 6, horário 9 horas. Local Centro de Saúde Santo Antônio, Rua Irineu Pinto, número 255, no bairro São João Batista. Autoria, vereador Wagner Ferreira. Em discussão, em votação. Como vota, vereador doutor Bruno Pedralva? Com requerimento. Como vota, vereador doutor Célio Frois? Com requerimento, presidente. Como vota, vereador Reinaldo Gomes? Também acompanho. Voto com requerimento. Eu também voto com requerimento. Aprovado o requerimento de comissão 966-2024. 4. Requerimento de comissão 968-2024, turno único. Solicitação, realização de visita técnica. A finalidade, avaliar a possibilidade de construção de uma grelha na Rua Radialista Augusto Negro, a fim de propiciar a contenção de água pluvial, conforme demanda dos moradores do bairro. A data, 18 de 6, o horário 10h45. Local, ponto de encontro, Rua Radialista Augusto Negro, número 119, bairro Céu Azul. Autoria, vereador Wagner Ferreira. Em discussão, em votação. Como vota, vereador doutor Bruno? Com requerimento. Como vota, vereador doutor Célio Frois? Com requerimento, presidente. Como vota, vereador Reinaldo Gomes? Com requerimento. Também voto com requerimento. Aprovado requerimento 968-2024. 5. Requerimento de comissão 980-2024, turno único. Vinculado ao requerimento de comissão 592-2024. Solicitação, a solicitação de elaboração de nota técnica. Novo tipo de evento, audiência pública. Finalidade do evento é discutir sobre a acessibilidade do Centro de Saúde Campo Alegre, São Bernardo e demais pontos construídos via parceria pública. Com requerimento privados, a PPPs. Autoria, vereadora Luíde Gonçalves. Em discussão, em votação. Como vota, vereador doutor Bruno Pedralva? Com requerimento. Como vota, vereador doutor Célio Frois? Com requerimento, presidente. Como vota, vereador Reinaldo Gomes? Com requerimento. Também voto com requerimento. Aprovado, requerimento 980-2024. Seis. Requerimento de comissão 981-2024, turno único. Solicitação, realização de visita técnica. A finalidade é realizar uma reunião com os responsáveis e ouvir as demandas dos usuários do Centro de Saúde Vila Imperial. A data, 29 de maio de 2024, horário 9h30. Local, ponto de encontro, Centro de Saúde Vila Imperial. Rô Guilherme Pinto da Ponseca, 350, Madre Gertudes. Autoria, vereador Vanderlei Porto. Em discussão, em votação. Como vota, vereador doutor Bruno Pedralva? Com requerimento. Como vota, vereador doutor Célio Frois? Com requerimento, presidente. Como vota, vereador Reinaldo Gomes. Reinaldo Gomes. Com requerimento. Com requerimento, eu também voto com requerimento. Aprovado, requerimento de comissão 981-2024. Sete, requerimento de comissão 1010-2024, turno único. Solicitação, realização de visita técnica. A finalidade é vistoriar o Centro de Saúde Santa Terezinha. A data, 24 de maio de 2024, horário 10h. Local, ponto de encontro, rua Senador Vigílio, Távora, número 157, Santa Terezinha. Próximo à escola, Maria de Magalhães Pinto. Autoria, vereadora Cida Falabella. Em discussão, em votação. Como vota, vereador doutor Bruno Pedralva? Com requerimento. Como vota, vereador doutor Célio Frois. Com requerimento da nova vereadora Cida Falabella. Como vota, vereador Reinaldo Gomes. Com requerimento. Também voto com requerimento. Aprovado, requerimento de comissão 1010-2024. Oito, requerimento de comissão 1027-2024, turno único. Solicitação, pedido de informação, destinatário, Secretaria Municipal de Governo e Secretaria Municipal de Saúde. A finalidade, obter informações a respeito da visita técnica ao Centro de Saúde para a UNAS, realizada no dia 13 de maio de 2024, durante o qual foram identificadas algumas demandas que necessitam de atenção e resolução por parte dos órgãos competentes. Autoria, vereador doutor Bruno Pedralva. Em discussão? Em votação. Como vota, vereador doutor Bruno? Com requerimento. Como vota, vereador doutor Célio Frois? Com requerimento, presidente. Como vota, vereador Reinaldo Gomes? Com requerimento. Também voto com requerimento. Aprovado, requerimento de comissão 1027-2024. Nove, requerimento de comissão 1028-2024, turno único. Solicitação, pedido de informação, destinatário, Secretaria Municipal de Governo e Secretaria Municipal de Saúde. Finalidade, obter informações sobre a previsão para a construção do novo Centro de Saúde Nova América, em nossa cidade. Autoria, vereador doutor Bruno Pedralva. Em discussão? Em votação? Como vota, vereador doutor Bruno? Com requerimento. Como vota, vereador doutor Célio Frois? Com requerimento, presidente. Como vota, vereador Reinaldo Gomes? Com requerimento. Eu também voto com requerimento. Aprovado, requerimento de comissão 1028-2024. Dez, requerimento de comissão 1029-2024, turno único. Solicitação, pedido de informação, destinatário, Secretaria Municipal de Governo e Secretaria Municipal de Saúde. Finalidade, obter informações a respeito da visita técnica da UPA Venda Nova, realizada no dia 13 de maio de 2024, durante a qual foram identificadas algumas demandas que necessitam de atenção e resolução por parte dos órgãos competentes. Autoria, vereador doutor Bruno Pedralva. Em discussão? Em votação? Como voto, vereador doutor Bruno Pedralva? Com requerimento. Como voto, vereador doutor Célio Frois? Com requerimento, presidente. Como voto, vereador Reinaldo Gomes? Com requerimento também. Eu também voto com requerimento, fica aprovado o requerimento de comissão 1029-2024. 11. Requerimento de comissão 1030-2024, turno único. Solicitação, pedido de informação, destinatário, Secretaria Municipal de Governo e Secretaria Municipal de Saúde. Finalidade, obter informação a respeito da visita técnica do Centro de Saúde Barreiro de Cima, realizada no dia 14 de maio de 2024, durante a qual foram identificadas algumas demandas que necessitam de atenção e resolução por parte dos órgãos competentes. Autoria, vereador doutor Bruno Pedralva. Em discussão, em votação, como voto, vereador doutor Bruno Pedralva? Com requerimento. Como voto, vereador doutor Célio Frois? Com requerimento, presidente. Como voto, vereador Reinaldo Gomes? Também com requerimento. Também voto com requerimento, aprovado o requerimento 1030-2024. 12. Requerimento de comissão 1031-2024, turno único. Solicitação, pedido de informação, destinatário, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Governo e Secretaria Municipal de Saúde, a finalidade é obter informação a respeito da visita técnica ao Centro de Saúde Regina, realizada no dia 14 de maio de 2024, durante a qual foram identificadas algumas demandas que necessitam de atenção e resolução por parte dos órgãos competentes. Autoria, vereador doutor Bruno Pedralva. Em discussão, em votação, como voto, vereador doutor Bruno Pedralva? Com requerimento. Como voto, vereador doutor Célio Frois? Com requerimento, presidente. Como voto, nosso vereador Reinaldo Gomes? Com requerimento. Também voto com requerimento, aprovado o requerimento 1031-2024. 13. Requerimento de comissão 10.045-2024, turno único, solicitação, realização de visita técnica. A finalidade é analisar o andamento das obras de reforma da Academia da Cidade, localizada no Centro de Saúde Teixeira Dias, no bairro Diamante, realizadas com verba de emenda impositiva. A data, 29 de maio de 2024, horário 10h30. O local é o ponto de encontro, rua Maria Marcolina Souza, número 40, bairro Teixeira Dias. Autoria, vereador professor Juliano Lopes. Em discussão, em votação, como vota, vereador doutor Célio Frois? Com requerimento, presidente. Como vota, vereador doutor Bruno Pedralva? Com requerimento. Como vota, vereador Reinaldo Gomes? Com requerimento. Também voto com requerimento, aprovado o requerimento 1045-2024. 14. Requerimento de comissão 1046-2024, turno único, solicitação, realização de visita técnica. A finalidade é verificar a estrutura do Centro de Saúde Nazaré, as demandas dos trabalhadores e usuários e avaliar as situações de segurança referente aos últimos acontecimentos de violência na unidade. A data é 29 de maio de 2024, horário 11 horas. O ponto de encontro é Rua Cruz, de Malta, número 73, bairro Nazaré. Autoria, vereador Bruno Pedralva. Em discussão, em votação, como vota o nosso vereador Bruno Pedralva? Com requerimento. Como vota, vereador doutor Célio Frois? Com requerimento, presidente. Como vota, vereador Reinaldo Gomes? Reinaldinho, como vota? Reinaldo Gomes? Bom, eu voto com requerimento, então fica aprovado o requerimento 1046-2024. Vamos para o 15. Requerimento de comissão 1049-2024, turno único, solicitação, realização de audiência pública. A finalidade é debater o credenciamento do Centro de Saúde Vila Maria junto à Rede SUS do município. A data 27 de junho de 2024, o horário é 13 horas, local plenário Camil Caram, autoria vereadora professora Nara. Está pedindo também aqui a elaboração de nota técnica. Em discussão, em votação, como vota o vereador doutor Bruno Pedralva? Com requerimento. Como vota o vereador doutor Célio Frois? Com requerimento, presidente. Como vota o vereador Reinaldo Gomes? Com requerimento. Reinaldo saiu, eu voto com requerimento, então fica aprovado o item 15, que é o requerimento de comissão 1049-2024. 16, requerimento de comissão 1067-2024, turno único, solicitação, pedido de informação, destinatário, Secretaria Municipal de Governo, Secretaria Municipal de Saúde. A finalidade é obter informação a respeito da visita técnica ao Centro de Saúde Bom Jesus, realizada no dia 7 de maio de 2024, durante o qual foram identificadas algumas demandas que necessitam de atenção e resolução por parte dos órgãos competentes. Autoria, vereador doutor Bruno Pedralva. Em discussão, em votação, como vota o vereador doutor Bruno Pedralva? Com requerimento. Como vota o vereador doutor Célio Frois? Com requerimento, presidente. Como vota o vereador Reinaldo Gomes? Está sem sinal, eu voto com requerimento, então fica aprovado o requerimento de comissão 1067-2024. 17, requerimento de comissão 1068-2024, turno único, solicitação, realização de audiência pública. A finalidade é discutir o atendimento e cuidado às crianças e adolescentes com transtorno do aspecto do autismo, no T.A., no SUS-BH e na educação. A data é 11 do 7. O horário 13 horas, o local é o plenário Camil Caram. Está pedindo aqui para incluir a senhora Denise. Autoria, vereador doutor Bruno Pedralva. Em discussão? Para discutir, vereador Bruno Pedralva. Não, tranquilo, gente, só é remarcação da audiência que a gente não conseguiu fazer na última reunião da comissão, para a gente poder aprofundar aí no tema e ver o que a gente pode fazer para ajudar as mães, os pais, os familiares, e as próprias crianças e adolescentes com TEA aqui em BH. Muito bem. Mais alguém para discutir? Eu coloquei em votação. Como vota o vereador doutor Bruno Pedralva? Com requerimento. Como vota o vereador doutor Célio Frois? Com requerimento, presidente. Eu também voto com requerimento. Então fica aprovado o item 17, que é o requerimento de comissão 1068 de 2024. 18. Requerimento de comissão 1074 de 2024. A turno único solicitação é realização de auditoria destinatário do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. A finalidade requer ao Tribunal de Contas de Minas Gerais auditoria do contrato de prestação de serviço celebrado entre o município de Belo Horizonte, através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa MV Sistemas Limitada. Contrato número IJ01-2019-2302-0362-0000. Com os seguintes objetivos. Aquisição de solução tecnológica e gestão integrada à atenção à saúde, denominado CIGRA. Esse sistema tem como objetivo informatizar o registro de atendimento ao usuário do SUS. Ação de apoio, regulação, controle e avaliação ambulatorial e hospitalar nas unidades de saúde e na rede própria do SUS-BH. Autoria, vereador doutor Bruno Pedralva. Em discussão? Belinho, só para discutir, posso? Para discutir, vereador Bruno Pedralva. Isso, eu estou até bem próximo aqui da Câmara, mas presidencialmente, só para compartilhar com todos os nossos colegas vereadores aqui. Eu tenho certeza que todos vocês que são super atentos às demandas do SUS-BH estão sentindo na pele, estão recebendo muitas queixas e reclamações. Nossos colegas, usuários do SUS, trabalhadores e até gestores. Pode, pode vir cá. Oi, gente. Prontinho. Obrigado. Então, tenho certeza que todos vocês, nossos colegas vereadores que acompanham o dia a dia aqui do Sistema de Saúde em Belo Horizonte, estão recebendo muitas reclamações dos usuários, dos trabalhadores... e até de gerentes locais a respeito do funcionamento do sistema novo, gente, de informática. Por iniciativa do nosso querido companheiro Elin da Farmácia, nós tivemos uma reunião sobre o assunto da dengue e a gente discutiu juntos a questão também desse prontuário eletrônico. E foi uma vitória dessa Comissão de Saúde, Elin, junto ao secretário, que o secretário, na reunião conosco, anunciou, pela primeira vez publicamente, que iria interromper a implantação do sistema durante a epidemia de dengue. Você se lembra disso, né, Elin? Sim. E foi uma iniciativa importante. Foi a primeira vez que ele anunciou publicamente essa decisão, atendendo aos apelos de todos nós e também dos usuários e trabalhadores. Só que agora melhorou a epidemia de dengue e o secretário, naturalmente, retomou essa implantação. E, gente, conversando com todo mundo, né, inclusive com o próprio pessoal da Secretaria de Saúde, a síntese dessa história, não sei o que vocês acham, é que a empresa MV, que é responsável pelo programa, vendeu o gato por lebre, Elin. Ela vendeu um programa que ia ser, assim, revolucionário, que ia resolver o problema do prontuário do centro de saúde, das UPAs, mas também da coleta, da farmácia, da vacina e até dos encaminhamentos para as especialidades, né, para ficar mais ágil, enfim. Só que não conseguiu entregar, gente. O problema, definitivamente, não é o servidor que não sabe usar o programa. Não é isso, não. Porque os meninos novos, o pessoal jovem, também não estão conseguindo lidar com o programa por causa dos erros. O problema não é só de internet, porque mesmo na Zona Sul, onde tem banda larga com qualidade, não funciona. O problema não é só computador, porque mesmo computador novo também não funciona. Então, o problema é o desenho do programa. Então, a MV, que é a empresa, precisa deslocar todos os técnicos dela do Brasil de qualidade para conseguir oferecer uma coisa de qualidade. Aí, conversando com a área técnica da Câmara, pensando o que mais que nós, da Comissão de Saúde, podemos fazer. Depois de a gente já ter discutido, a gente já ter visualizado isso, eles sugeriram essa auditoria do Tribunal de Contas, que é justamente para ver. Aí, a empresa recebeu quase, está recebendo quase 40 milhões. E aí? Então, temos que cobrar da empresa que entregue o produto que ela falou que ia vender. Então, essa auditoria vem nesse objetivo. A gente podia até fazer individualmente esse pedido, Elin, mas eu achei que seria por bem a gente trazer aqui na Comissão de Saúde, porque eu sei que é algo que todos vocês, vereadores, também estão sendo demandados. E eu acredito que vai com mais força também política no próprio Tribunal de Contas, para que a gente possa ter uma ação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. É esse o pedido. Obrigado. Muito bem, doutor. E também vamos aproveitar e marcar uma reunião lá com o nosso secretário de Saúde, para discutir o assunto. E aí, nós vamos fazer o pedido por aqui também. Então, eu coloco em votação. Como vota o vereador doutor Bruno? Com requerimento. Como vota o vereador doutor Célio Frois? Com requerimento, presidente. Eu também voto com requerimento. Então, fica aprovado o item 18, o requerimento de comissão 1074, de 2024. Aparecer sobre proposições sujeito a apreciação do plenário. 1. Projeto de lei 662-223, segundo turno. Ementa, dispõe sobre o direito de toda mulher a ter acompanhante, pessoa de sua escolha, nas consultas e exames, inclusive os ginecológicos, nos estabelecimentos públicos e privados de saúde no município de Belo Horizonte. Autoria, vereador Irlan Melo. Relator, doutor Bruno Pedralva. Conclusão do parecer. Pela aprovação das emendas 1 e 2. Em discussão. Em votação. Como vota o vereador doutor Bruno? Com requerimento. Parecer. Nós estamos no parecer. Desculpa, com o parecer. Como vota o vereador doutor Célio Frois? Com o parecer. Também voto com o parecer. Fica aprovado o parecer do projeto de lei 662-2023. Há outro. Tá bom. 2. Projeto de lei 811-2023, primeiro turno. Emenda, altera o prazo de vigência do Alvará, de localização e funcionamento dos clubes sociais ou de lazer do município de Belo Horizonte e das outras providências. Autoria, vereador doutor... Autoria, vereador Jorge Santos. Relator, vereador doutor Célio Frois. Conclusão do parecer. Não está aqui, então. Deu perda de prazo. 3. Projeto de lei 833-2024, primeiro turno. Emenda, dispõe sobre a permanência de ambulâncias em locais de realização de provas de vestibulares, seleções, concursos e eventos similares no âmbito municipal de Belo Horizonte e das outras providências. Autoria, vereador Fernando Luiz. Relator, doutor Bruno Pedralva. Conclusão do parecer pela rejeição. Só explicando... Para discutir, vereador doutor Bruno Pedralva. Só explicando, gente, com muita fraternidade ao nosso colega vereador, né, Fernando Luiz, é porque teve, inclusive, uma diligência à Secretaria de Saúde, né, que nos argumentou algumas questões técnicas que são muito valiosas sobre isso. Primeiro que, assim, que pese o sentimento, né, e o espírito muito justo da gente ter uma ambulância onde tem concentração de pessoas, tem duas questões. Uma primeira é que, se cada evento que for ter na cidade de Belo Horizonte, a gente querer uma base fixa do SAMU, você acaba desorganizando o atendimento às urgências e emergências, porque as bases do SAMU já são distribuídas estrategicamente para a cidade, para que, caso tenha uma ocorrência, o SAMU chegue o mais rápido possível. A gente sabe que, infelizmente, nem sempre chega, né, com o trânsito de Belo Horizonte, com as dificuldades também dos motoristas do SAMU, que agora foram quase todos trocados, mais da metade. Enfim, mas, de qualquer forma, o espírito do SAMU já é se organizar para preparar para isso. E, segundo, alguns eventos, gente, especialmente eventos particulares, o sistema de fiscalização da feitura de Belo Horizonte já pede que, caso tenha lá um número maior do que 3, 4, 5 mil pessoas, que a empresa organizadora do evento tenha que disponibilizar uma ambulância para transporte em casos como esse. Então, por isso que eu achei que isso não vai impedir a continuidade da tramitação do projeto, né, a gente vai continuar discutindo, mas que nós, da Comissão de Saúde, entendendo como funciona o SAMU de Belo Horizonte, a gente deveria fazer um parecer pela rejeição, mas, repito, com todo carinho e respeito ao vereador Fernando Luiz, a gente está disposto, inclusive, a conversar com ele para o voto no plenário. Certo. Então, eu coloco aí em votação, como vota o vereador Bruno Pedralbo, doutor Bruno? Com o parecer. Como vota o vereador doutor Sérgio Frois? Presidente, pelas razões apresentadas pelo novo vereador Bruno Pedralbo, também concordo e acompanho o parecer. Eu também acompanho o parecer. Então, fica rejeitado o parecer do projeto 833-2024. Quarto, outros assuntos. Resposta, requerimento e indicação da comissão. Um, ofício em resposta é o 13 de 2024. O dois é o ofício em resposta ao requerimento 192-2024. O três é o ofício em resposta ao requerimento 576-2024. Esses estão aí no portal aqui da Câmara. Outros documentos recebidos pela comissão. Um, documento do protocolo número 1675-2024, vinculado ao requerimento de comissão 881-2024. Assunto convite à comissão de saúde e saneamento para audiência pública aprovada pelo requerimento da comissão 881-2024, que se realizará dia 3 de 6 de 2024, às 13h, no plenário Helvécio Arantes. Quando se discutirá o projeto de lei de diretrizes orçamentárias à LDO de 2025, autoria ao vereador José Ferreira. Agora nós vamos retornar aqui à audiência pública. Eu quero muito agradecer aos vereadores da comissão. E aqui, quando tem uma audiência pública, a gente sempre vota primeiro os requerimentos, porque todas as visitas têm que passar por aqui. Então a gente vota e depois a gente vem na audiência pública. E eu vou passar aqui a presidência para o nosso amigo, vereador Iucinho da Tabu. Vou ficar um pouco, mas depois eu tenho que me retirar para outra reunião, viu, vereador? Vamos trocar comigo aqui de lugar. Gente, eu vou acompanhar virtualmente também, viu, sim, que eu tenho um compromisso de trabalho agora à tarde, mas parabenizar pela iniciativa, viu, que você está tomando de fazer esse debate aqui, que é superimportante, que é a política municipal e o cuidado para os idosos. Parabéns. Obrigado, vereador Bruno Pedralva. Obrigado, vereador Elin, presidente desta comissão. Obrigado a todos os parlamentares que fazem parte desta comissão também, e por aceitar esse nosso requerimento desta importante audiência pública. Eu quero cumprimentar aqui a Cláudia Martins, ela é representante de Home Car e Anjos do Bem. Queria convidá-la para sentar à mesa também. Cumprimentar a Sheila. Também convidar para sentar aqui à mesa. Convidar os vereadores que estão online para poder participar também desta importante audiência pública. Cumprimento Patrícia Carvalho, coordenadora de acolhimento institucional para pessoas idosas e pessoas com deficiência, subsecretária de Assistência Social. Muito bem-vinda, Patrícia. Boa tarde, vereador. Seja bem-vinda. Cumprimento também, Mariana Bernardo de Brito, diretora de Proteção Social Básica da Subsecretaria de Assistência Social. Rosiane Santos, OSC-GDECOM, coordenação Programa Maior Cuidado. Juliana Pereira, OSC-GDECOM, coordenação Programa Maior Cuidado. e a Cláudia Martins, que já está sentada à mesa com a gente aqui. Se eu deixei de citar alguém, por favor, se estiver online aí, basta sinalizar a presença, que a gente vai estar agradecendo a presença aqui, e para a gente começar esse debate. Para esse debate, nós pedimos uma nota técnica, e essa nota nos foi passada, e ela pauta alguns assuntos. O item 1, envelhecimento da população e dependência de cuidados. No item 2, a pessoa idosa no sistema único de saúde. No item 3, Programa Maior Cuidado. E alguns gráficos aqui também apresentados. O relatório do quadrimestre anterior, terceiro quadrimestre de 2023, elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde. E tem 4 resultados do Programa Maior Cuidado, item 5 legislação relacionada. Tem algumas leis que regem também essa questão do idoso. Algumas leis muito importantes. Algumas referências. E é isso. Nós vamos começar esse debate, que é muito importante. Eu vivi uma situação que tratava de idoso. No caso, era o meu pai. O meu pai foi cuidado por pessoas capacitadas para poder fazer esse trabalho. Durante oito anos, ele teve o Alzheimer. E, graças a Deus, a gente conseguiu dar uma sobrevida para ele bastante importante. E também, graças a Deus, e as pessoas que cuidaram dele. As quais a gente aqui até hoje agradece. Foi muito carinho. Foram algumas pessoas que passaram por lá e cuidaram do meu pai. E a gente também gostaria de, com esse debate, que chamasse a atenção do Poder Executivo para algumas políticas públicas que talvez sejam importantes implantar para que essas pessoas tenham assistência devida. A gente tem muita demanda aqui no gabinete sobre pessoas idosas que não têm condições de serem cuidadas e que também a gente não consegue, eles não conseguem estar incluídos em algum programa para serem cuidados em alguma entidade parceira da Prefeitura de Belo Horizonte. A fila é muito grande e, às vezes, a pessoa não consegue. E tem algumas situações também que já encontramos de, às vezes, a gente ver que tem vaga no estabelecimento, parceira da Prefeitura ou da própria Prefeitura, mas a pessoa também não consegue, a pessoa próxima daquele local também não consegue estar lá. Mas está aqui para fazer um debate rico com a gente, todas essas pessoas que eu citei, e eu vou chamar, primeiramente, para falar a respeito a Cláudia Martins. Cláudia, tenha a palavra, fique à vontade para falar o que você pensa, o que você quer falar, a visibilidade que é necessário dar para o caso das pessoas idosas. Aliás, o Brasil está caminhando para ter a maior população idosa já vista aqui, e a gente precisa, sim, de políticas públicas voltadas para essa situação e também, principalmente, as pessoas que já trabalham com essa atividade, que elas sejam respeitadas também pelo importante trabalho que fazem. Tenha a palavra, Cláudia. Primeiramente, eu vou dar boa tarde para todo mundo. Vi aí que a GDECON está presente, eu trabalhei no projeto deles, foi um projeto muito satisfatório. Antes de eu ter a minha empresa, eu já fui cuidadora, eu já trabalhei nas residências com outras empresas. E muitas empresas me deram muito suporte. E desse suporte foi onde que hoje eu tenho uma agência de cuidadores de idosos, que hoje eu faço colocação no mercado. Mas, devido a muitos problemas que está tendo dentro das residências, não com o fato do cuidador cuidar do paciente, é outras demandas que a pessoa quer que o cuidador faça e não é parte dele, que tem trazido polêmicas dentro das empresas. Vamos supor, o cuidador está na residência para cuidar do idoso. Ele está ali 12 horas para ficar responsável por aquele idoso, seja para a medicação, seja para o banho, seja para uma consulta médica, seja para um lazer, ele está ali responsável por ele. Então, tem momentos que o cuidador está desfazendo da função dele, tratando ele como se fosse um doméstico. E ele não é doméstico, porque o cuidador, quando ele está dentro de uma residência, ele tem curso. Hoje, o cuidador faz preparação de vários cursos para atuar nessa profissão. E é uma profissão que está muito solicitada dentro da região de BH. Eu vou passar a palavra agora para a Patrícia Carvalho, coordenadora do acolhimento institucional para pessoas idosas e pessoas com deficiência, da Subsecretaria de Assistência Social. Queria que a Patrícia falasse para a gente o que a Prefeitura faz no sentido de cuidar dessas pessoas idosas, o que ela oferece. Falar também a respeito da alta demanda que tem tido, aliás, a população está envelhecendo em Belo Horizonte, em todo o Brasil, e essa assistência também é preciso ser feita com mais abrangência para diminuir essas filas. Boa tarde, vereador. Boa tarde, senhoras e senhoras. Agradeço pelo convite de fazer parte dessa audiência, de estar aqui nessa plenária. Vereador, antes de continuar, eu gostaria também de agradecer a presença e apresentar as minhas colegas da Secretaria de Saúde, vereador. A gerente Lussandra Costa, que é da Gerência de Integração do Cuidado à Saúde, e também a toda a equipe da Coordenação de Atenção Integral à Saúde do Adulto e da Pessoa Idosa. Acho que é muito importante a participação de todos que compõem esta agenda da pessoa idosa no município. Também estão presentes aqui as colegas da Diretoria da Proteção Social Básica, todos nós aqui para debater a questão social que o processo de envelhecimento nos traz. São muitos os desafios que, como bem o senhor disse, com o envelhecimento da população, nós do Executivo, nós temos que nos debruçar conjuntamente para pensar respostas mais efetivas, eficazes, e que, de fato, promovam a saúde, a qualidade de vida dessa pessoa idosa. Não basta se acrescentar anos à vida, nós temos que acrescentar vida aos anos vividos. E dentro das questões sociais que a gente mais tem que se debruçar, para além das questões relacionadas à previdência, ao planejamento urbano, ao direito à moradia, às questões da seguridade social, às situações de violência, de negligência, de solidão, de isolamento social, temos que pensar ainda de como os nossos idosos vão se manter ativos na comunidade, como que eles vão ter acesso a recursos, a oportunidades, como que vamos trabalhar, até quando vamos nos manter no mercado de trabalho. Precisamos pensar as questões de emprego, de participação econômica, e também temos que pensar sobre a questão da saúde e da assistência médica. com a população idosa envelhecida, Belo Horizonte com um índice superior ao do país, chegando com uma população centenária, temos que pensar em respostas de saúde, e entendendo saúde num conceito amplo, não só da questão da saúde física, mas também da saúde mental, da saúde social, funcional e também espiritual. Afinal de contas, precisamos acessar uma série de contextos sociais para que a gente mantenha a nossa autonomia e a nossa independência, para que a gente consiga se manter ativo, mesmo com muitos anos para se viver. Para isso, senhoras e senhores, a gente tem que pensar numa gestão diferenciada da saúde da pessoa idosa, pensando a questão da gestão do cuidado numa gestão compartilhada, não só entre a saúde e a assistência social, mas com todas as políticas setoriais, como a educação, a segurança alimentar, a cultura, o esporte, a habitação, porque cuidado, ele é um conceito amplo, e ele tem que ser tratado tanto na linha de prevenção, quanto na linha de intervenção. Na assistência social, seguindo os princípios e diretrizes, especialmente da matricialidade, da territorialização, a gente entende o cuidado como uma ação social, não como um cuidado de saúde específico, mas um cuidado ampliado, um cuidado que tem que prestar atenção, proteção, assistência zelo, que tem que ajudar na realização das atividades do dia a dia, especialmente para atender as necessidades daqueles indivíduos em situação de vulnerabilidade, risco pessoal e social, ou que estejam com a violação dos seus direitos. Geralmente, as pessoas que estão mais vulneráveis têm algumas variáveis associadas à sua condição, como, por exemplo, a deficiência, a pobreza, entre outras questões. Então, a gente tem que pensar numa perspectiva do cuidado social, num conceito ampliado, pensando na promoção da autonomia, no fortalecimento dos vínculos sociais, na proteção de direitos e também na inclusão social dessas pessoas idosas. É por isso que a assistência, especialmente a Secretaria Municipal, de Segurança Alimentar, Direito e Cidadania, a gente tem se esforçado em prestar o cuidado social às pessoas em situação de vulnerabilidade, de risco pessoal, para garantir a sua proteção e o bem-estar. É nesse sentido, então, que a gente já tem avançado no diálogo do cuidado como uma política pública. E aí, empresário vereador e demais aqui presentes, eu vou compartilhar a fala com as minhas colegas que aqui estão, para também dizer um pouco mais de como a assistência social ela tem se debruçado, especialmente a Secretaria Municipal de Segurança Alimentar, assistência social, Direito e Cidadania, como a gente tem pensado o cuidado nessa perspectiva mais ampliada do cuidado social, transpondo questões da saúde física, mas pensando de maneira integrada esse usuário que se encontra em situação de vulnerabilidade. Ok, eu só vou passar a palavra agora para o vereador presidente desta comissão, o vereador Elin, da farmácia, para ele pincelar aqui também a respeito dessa situação e também a gente tentar entrar também no que falou a Cláudia Martins sobre a gente sabe que as pessoas que têm na família uma pessoa idosa e precisa de cuidados e às vezes a própria família não consegue dar aqueles cuidados tecnicamente da forma que tem que ser e a Cláudia levantou para a gente aqui uma lebre a respeito de algumas famílias utilizarem aquelas pessoas para poder fazer outras atividades, ter outras atividades sem ser aquela que é olhar o idoso, o que acaba comprometendo a própria possibilidade daquele cuidador ter mais atenção com o idoso e entre outras coisas. Eu passo a palavra para o vereador Elin e na sequência a gente vai passar para as novas colaboradoras também para a Sandra e para outras que estão aí presentes. Boa tarde, parabéns nosso presidente e o Sim por trazer um tema tão importante aqui para a nossa casa. A gente sabe que a nossa população está envelhecendo e eu tenho a graça de ter na minha casa a minha mãe lá com 84 anos. Nós somos uma família muito grande e ainda, mesmo assim, a gente tem uma dificuldade de estar revezando, de estar ali cuidando dela. Hoje mesmo nós estávamos lá discutindo sobre o assunto lá da saúde dela. Mas é isso. Falou muito bem a Patrícia que a inclusão é trabalhar políticas públicas. Nós temos que ter um olhar diferenciado nesse momento, agora, o que chega para a gente vereadores aqui pedido para internar idosos e não temos vagas aqui em Belo Horizonte é coisa assustadora. Então, já pensar num todo o que fazer porque vai chegar uma hora que não vai ter condições mais não. Nossa população está envelhecendo e nós temos que trabalhar maneiras para estar atendendo os nossos idosos. Nós já estamos entrando nessa fase, não é, vereador? Eu sim. Estamos legislando em causa própria, não é, vereador? Legislando em causa própria. Hoje, são poucos os filhos e amanhã ninguém vai querer nem ter mais filho e aí quem vai cuidar dos nossos idosos? É o que a Cláudia falou aqui. Capacitar também os profissionais, dar condição de trabalho para os profissionais, é ter esse olhar diferenciado. Porque, infelizmente, ainda muitos dos nossos idosos não são olhados. a gente tem um olhar, mas não da maneira que devia. Então, tratar sempre com políticas públicas, a gente discutir alguns projetos, algumas coisas para mudar, porque vai chegar uma hora que o número de idosos vai ser muito maior e, se não trabalhar isso agora, nós vamos ter problema lá na frente. Era só isso. muito obrigado pela... Eu vou pegar uma carona na sua fala, vereador. A gente vê, por exemplo, na educação, onde a prefeitura faz diversos convênios para poder dar conta de atender. E, mesmo assim, existe uma fila grande ainda. Dizem que o idoso acaba virando criança, então, nós vamos ter que voltar a ter creches para os idosos, algum local de tratamento ideal para os idosos, com qualidade, conveniados. Eu imagino que o mesmo processo que acontece na educação com as crianças, onde a cidade ainda não consegue atingir o objetivo, está acontecendo lá na melhor idade. As pessoas acima de 60, muitas delas sem condições alguma, precisam de um acolhimento e a fila está grande. É essa questão que a gente também quer trazer, esse embate que a gente quer trazer. será que não seria o caso de fazer convênios, mais convênios, para que esse povo idoso que tanto trabalhou para construir essa cidade possa ter dignidade na sua idade um pouco mais avançada? Aqui a gente costuma falar que é jovem há mais tempo, mas que precisam de cuidados. Esse que é o rico do debate que a gente quer chegar. É onde a gente quer chegar? Existem programas de assistência, existem entidades que assistem conveniadas com a prefeitura ou da própria prefeitura, mas falta muito ainda para que não tenhamos pilas imensas e tantos pedidos aqui na Câmara Municipal para que as pessoas idosas sejam amparadas e atendidas depois de tanto terem produzido para que essa cidade seja uma belo horizonte como é. eu passo a palavra então para a Patrícia. Você quer passar para alguém que você acha que possa complementar a sua fala também? Muito obrigado, vereador. Vereador, se o senhor me permite, eu gostaria de passar para a minha colega diretora Mariana, diretora da Proteção Social Básica, que eu acho que ela pode complementar sobre as questões colocadas na ESMASAC. Ok, fique à vontade. Bom, boa tarde, vereador, boa tarde a todos e todas aqui presentes. Primeiro, vereador, quero também agradecer pela disponibilidade, pelo convite, parabenizar por essa importante discussão que a gente está fazendo aqui hoje. Quero seguir um pouquinho no que a Patrícia estava compartilhando, do trabalho que a política de assistência social e também a Secretaria Municipal de Assistência Social Segurança Alimentar e Cidadania vem fazendo nesse processo da atenção, do cuidado à pessoa idosa, à população mais envelhecida da cidade. Apareceram aí já alguns pontos, tanto na sua fala, quanto também do presidente e da colega que está aqui participando, de algumas provisões que nós temos na política de assistência social que também faz parte do cuidado. A gente também tem uma entrega que está no âmbito das relações, no âmbito do fortalecimento da autonomia dessas pessoas idosas. Nós atuamos especificamente com as famílias em situação de vulnerabilidade e de risco social e temos então algumas ofertas, algumas provisões que estão nesse campo do cuidado. eu falo pela proteção social básica que trabalha na prevenção. A gente, na proteção social básica, o nosso objetivo é incidir sobre as vulnerabilidades de forma a evitar que algumas situações de risco e de violação de direitos ocorram. E aí, dentre elas, o afastamento do convívio familiar e do convívio comunitário. A gente tem aí, sob essa gestão da proteção social básica, os serviços que são afetados lá nos CRAS, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, por exemplo, que é um serviço em que a gente tem uma participação da população idosa muito ativa. Temos também o programa Maior Cuidado, que temos também algumas colegas aqui que atuam especificamente nesse programa que desenvolve o trabalho no domicílio. Então, no caso do programa Maior Cuidado, a gente já atua ali com famílias que têm idosos em situação de dependência ou semidependência e que precisam de um cuidado, de uma atenção mais específica no domicílio e que a gente chega então com esse cuidado para poder fortalecer os ínculos daquela família, para poder apoiar no desenvolvimento da autonomia dessa pessoa idosa, para a gente poder, é um programa que é intersetorial, e as colegas da saúde também estão aqui, podem, com certeza, vão contribuir muito nesse diálogo, então a gente chega com essa oferta, com esse cuidado, levando ali provisões de dois campos que são importantes, o campo da saúde, a gente tem rotinas de saúde e a gente tem rotinas da assistência social que vai trabalhar esse fortalecimento dos ínculos. E eu estou falando muito dessa questão do fortalecimento dos ínculos, do desenvolvimento de autonomia, porque na assistência social a gente tem ali a gradação, assim como a gente tem na política de saúde também, a unidade básica de saúde, aí a gente tem as UPAs, a gente tem os hospitais, na assistência social nós também trabalhamos dessa forma. E aí o que a gente quer evitar é exatamente que a pessoa idosa precise ser acolhida, que ela precise ser afastada do acolhimento familiar, isso não significa dizer que nós não vamos acolher, claro que nós vamos acolher sim quando for necessário, mas a gente trabalha na perspectiva do acolhimento em caráter excepcional, a gente vai retirar a pessoa idosa do convívio familiar quando assim for necessário, mas a gente pode trabalhar com a família de forma a fortalecer a convivência da pessoa idosa e dos demais membros familiares, então esse é um objetivo muito forte, muito grande da política de assistência social. E aí nesse campo a gente tem tido uma importante discussão, inclusive foi protocolado um projeto de lei na Câmara Municipal para a gente poder desenvolver aí também de forma intersetorial, não é uma ação da política de assistência social, ela está sendo coordenada pela ESMASAC, que é a secretaria que cuida, que coordena esse processo, que coordena essa discussão, mas temos aí a participação das diversas políticas públicas, das diversas políticas setoriais, na construção do que a Patrícia muito bem começou a falar, que é a política municipal do cuidado, como que a gente pode ampliar, melhorar, qualificar o cuidado que é dispensado, e aí pensando não só nas pessoas que são cuidadas, então na pessoa idosa, na pessoa com deficiência, nas crianças, mas também naqueles que cuidam, e também os que cuidam, sendo eles cuidadores, elas, porque a maioria é mulher, então sendo elas cuidadoras remuneradas, que é o caso aqui, por exemplo, que a gente está discutindo, que a Cláudia traz, mas também aquelas pessoas que são cuidadoras, não remuneradas, que são muitas vezes mulheres, que não conseguem ir para o mercado de trabalho, que não conseguem ter trabalhos externos, porque desenvolvem muito o trabalho ali do cuidado cotidiano, nas suas casas, nos seus domicílios, então a gente está com essa importante discussão aqui no município, temos aí o projeto de lei, que vocês ainda vão poder se debruçar, poder contribuir, e a gente espera muito que a gente consiga avançar nesse campo aqui em Belo Horizonte, para a gente poder qualificar a temática do cuidado aqui no município, e nessas duas vertentes, tanto cuidando de quem precisa do cuidado, mas também de quem exerce esse cuidado. Então, nesse momento, gostaria dessas palavras iniciais, estou à disposição para a gente poder conversar a respeito. Muito obrigado, Sandra. Sandra não, é Mariana, não é? Isso, Mariana. Muito obrigado, Mariana. Eu tenho um conhecido que ele está montando uma casa para acolhimento lá em Santa Luzia, uma casa para acolhimento das pessoas durante o dia. Eu achei interessante, ele não tem interesse nenhum de nada, ele tem condições e ele quer bancar isso, mas ele fala que o benefício que ele vai ter é que ele não tem ninguém e que ele vai ser cuidado por aquelas pessoas que diariamente irão frequentar lá. Ele falou que não quer que ninguém durma lá, não. Todo mundo vá, se divirta, jogue baralho, jogue vôlei, e faça alguma atividade junto com ele, ele também já está entrando aí para a terceira idade e eu achei mal barato a fala dele, não quer saber de nada, não quer saber de política, não quer saber de recursos, de ninguém, eu vou fazer com o meu dinheiro, porque eu vou usufruir mais tarde, porque essas pessoas vão me ajudar na minha velhice. Eu falei, bacana, muito interessante. Mas eu vou passar a palavra agora para a Sheila e depois eu passo para mais alguém que está online aí, ok? vereador, uma das coisas mais importantes que a gente recebe das minhas demandas, que a gente atende a população com esse pedido que o vereador Erelinho falou, que é verdade, é uma das questões que mais nos chama na assistência social, que é a questão de cuidado com o idoso. As famílias, muitas vezes, elas não têm condições, não só financeiras, de arcar com o que o idoso precisa, mas também é a questão do tempo, precisam trabalhar, têm suas famílias, seus filhos pequenos também e não têm esse suporte. A gente entende que a prefeitura tem a disponibilidade, estou até com o programa aberto aqui, mas ele não é suficiente, ele não consegue abranger a todos. Uma das demandas que a gente recebe já de um outro lado, que é do lado dos cuidadores de idosos, é uma das queixas é a falta de regularização do trabalho deles. Nós recebemos, eu anotei aqui, algumas questões como agressões físicas, relatos de abusos sexuais, desvios de função, como acúmulo do serviço doméstico, se passarem por fisioterapeutas, mesmo sem ter o diploma, por enfermeiros e outros abusos mais. Então, uma das questões que eles nos pedem da parte do legislativo e, inclusive, do executivo, um suporte para esse grupo e também leis que os protejam, um conselho regional, algo organizado para que eles possam se estabelecer como profissionais. A gente percebe também que uma cultura, infelizmente, a cultura do funcionário doméstico ainda prevalece daquela que ele entrou lá, ele tem todas as funções inerentes à casa. A gente vê muito isso com as babás, a babá vai cuidar para a criança, mas aí você faz uma faxina, isso acontece com os cuidadores de idosos também. Então, é necessário que tenha mais abrangência dentro das leis, do que for preciso de suporte para esse profissional. Eu vou devolver a palavra aqui para a Cláudia para ela poder fazer mais alguns comentários a respeito, já que falou-se dessa questão de um certo abuso. A gente entende que as pessoas, as famílias, têm dificuldades para poder lidar com a velhice do próprio familiar e precisa de trazer profissionais para que cuidem, ajudem a cuidar. E, muitas das vezes, é muito pesado, é caro, não é barato. mas as coisas também têm que ser bem entendidas para que o serviço que a pessoa for exercer, que é o cuidar dos idosos, seja aquele serviço que ela faça, seja um serviço de fazer almoço, fazer janta. A gente entende dessa forma também. Cada um no seu quadrado. Eu passo a palavra, devolvo a palavra para a Cláudia e depois eu volto para alguém online aqui. Vereador, eu sim, a gente entende que todos nós temos a preocupação, eu tenho a preocupação de colocar um cuidador dentro da residência. Antes dele ir para a residência, eu chego todos os dados dele, documentação, até mesmo para deixar segurança para os clientes que contratam a empresa. Mas eu também preciso de ter uma segurança para o meu cuidador, porque o meu cuidador está ali dentro e ele passa por várias coisas lá que depois vêm chegar na nossa empresa. Então, eu acho que a gente tem que ter um órgão que dá respaldo para os nossos cuidadores que trabalham em particular dentro das residências. Entendi. Eu passo a palavra agora para a Patrícia. Para quem eu passo a palavra agora? Me ajuda a coordenar online. com certeza. Obrigada pela confiança, vereador. Eu só gostaria antes de passar a palavra dizer que na assistência social o nosso cuidador ele não é cuidador de idosos, ele é cuidador social e ele é regido pela resolução 09 de 2014 do Conselho Nacional de Assistência Social em que lá todas as suas atribuições são muito bem desenhadas. Eu acho que é importante a gente dizer que isso é um avanço para a categoria dos cuidadores sociais que estão neste lugar porque eles têm muito bem fundamentado sobre as questões do trabalho doméstico e também sobre a rotina de cuidados em saúde que fogem das suas atribuições. Vereador, já que o senhor me passou a palavra e teve confiança em mim eu acho que seria importante a gente passar a palavra para as colegas da saúde para trazer também uma perspectiva da saúde em relação aos cuidados a colega Lussandra estou vendo a Carla também por aqui passo a palavra para vocês. Fiquem à vontade viu? Boa tarde obrigado pelo convite boa tarde obrigado nossa estamos aqui para contribuir nessa discussão vou falar rapidamente aqui enquanto integração do cuidado onde as coordenações a coordenação da saúde adulto e pessoa idosa está vinculada mas só para dizer um pouco da importância dessa temática que realmente precisamos avançar nessas discussões e nas definições até para que a gente consiga de alguma forma estar avançando realmente na qualidade do cuidado para as pessoas idosas e dizer também um pouco da nossa preocupação enquanto Secretaria de Saúde da importância da ampliação desse cuidado de qual que é realmente o conceito de cuidado que a gente está dizendo e que nós enquanto saúde entendemos que deve ser sempre um olhar muito ampliado o cuidado ele perpassa por questões de saúde mas de assistência de segurança em que todos nós precisamos de forma madura estar contribuindo de forma intersetorial eu vou passar a palavra para falar um pouco mais para a Carla que tem muita propriedade que está sempre presente nas discussões com a sua expertise e sua experiência para falar um pouquinho para a gente obrigada Luçanda obrigada vereador obrigada Patrícia seja bem-vinda que estão presentes aqui eu queria dizer que essa luta é uma luta antiga a gente já está nessa estrada há mais de 25 anos lutando pelo cuidado adequado da população idosa e as demandas de cuidado serão cada vez mais frequentes mas eu queria aproveitar vereador para informar as pessoas que desde 2021 a Organização Mundial de Saúde ela definiu que de 2021 a 2030 nós estamos vivendo a década do envelhecimento saudável o que é esse movimento é um movimento que tenta fazer uma sinergia na promoção do envelhecimento saudável e ele se baseia em quatro pilares o primeiro pilar é mudar a forma como a gente pensa age e sente o envelhecimento então nesse sentido a gente tem que combater o idadismo que é o preconceito contra o envelhecimento é muito frequente as pessoas às vezes até no intuito de ser carinhosos de serem cuidadosos falam com a pessoa idosa como se ela fosse uma criança infantilizam a pessoa idosa mas isso é uma prática que a gente deve evitar as pessoas idosas elas demandam cuidados específicos que diferenciam muito dos cuidados que a gente dá para uma criança o segundo pilar é o pilar de construir comunidades amigáveis para o envelhecimento então quando o Belo Horizonte trouxer a proposta de um plano municipal de envelhecimento é para a gente pensar para frente porque a nossa cidade já está envelhecida nós temos hoje 20% das pessoas da nossa cidade idosas eu tenho certeza que quando chegar a nossa vez de ser velhos a gente não vai querer ser tratado como criança e a gente não vai querer apenas ser cuidado de uma forma muito burocrática muito asséptica no sentido de pouco abrangente como bem disse a Lussandra o cuidado da pessoa idosa ele vai muito além de tomar remédio de alimentar ele é muito maior do que isso o terceiro pilar é o pilar da entrega de cuidados integrados entre a saúde e a assistência social e é nisso que nós temos insistido muito no sentido de realmente construirmos políticas intersetoriais e o quarto pilar é a entrega de cuidados continuados cuidados de longa duração cuidados que não tem hora para acabar e essa realidade dos cuidados que não tem hora para acabar sempre foi estabelecida e colocado como se fosse natural que a mulher fosse a cuidadora e que a família fosse a cuidadora então eu acho que é muito relevante essa audiência pública para enfatizar essa questão para todos nós mas queria dar um passo adiante dizendo que o Brasil está construindo uma política uma política nacional de cuidados e nessa política nacional de cuidados nós esperamos que entrem de fato todos esses formatos de cuidado que existem e que podem ser pensados e apenas vereador uma das grandes dificuldades que a gente tem no âmbito do cuidador propriamente dito é a falta de regulamentação de uma profissão por quê? porque o cuidador ele fica avulso ele não tem um conselho a quem se reportar ele não tem uma associação de fato robusta para apoiá-lo para defender suas questões trabalhistas tem muitas coisas que escapam a essa audiência e não sei se é do conhecimento de vocês mas durante 12 anos um projeto de lei ficou no Senado Federal e no Congresso Nacional para regulamentar a profissão do cuidador e nós conseguimos essa regulamentação no final do ano de 2022 salvo engano mas o projeto foi completamente vetado pelo ex-presidente Bolsonaro então a gente precisa ter muita muita responsabilidade na hora de tratar o tema do cuidado sabe? porque ele afeta muito mais pessoas do que só o cuidador e só a pessoa cuidada ele afeta várias políticas ele afeta a comunidade ele afeta as famílias e o nosso foco tem que ser o foco de um cuidado de qualidade para todos a gente está aqui falando da pessoa idosa mas eu estenderia essa demanda do cuidado para qualquer pessoa que assim o faça que assim o demande pode ser uma pessoa com deficiência pode ser uma criança com autismo pode ser uma criança que está no seu processo de desenvolvimento normal mas ainda assim precisa de cuidado pode ser um cuidado temporário pós hospitalização mas pode ser um cuidado definitivo aquele que acontece nas instituições de longa permanência então tudo isso está aqui na nossa no escopo da nossa discussão é só para dizer que assim não é só uma questão do cuidador em si vai além o cuidador é uma parcela desse ecossistema do cuidado que nós temos que construir na nossa cidade e no nosso país muito obrigado sensacional só para me retratar que quando eu falei de cuidado com as crianças que a prefeitura precisa fazer fez diversos convênios para poder atingir a meta obrigada pela pela federação a gente falou no sentido é de que o idoso seja acolhido também não da mesma forma que a criança mas que seja tenha um atendimento também de qualidade nessa amplitude que você falou eu estou achando essa audiência aqui tão rica tanta coisa que a gente está discutindo aqui está aclarando aqui que está sendo muito importante falando também do etarismo que foi citado aí pela Carla eu passei aqui já no primeiro turno se Deus quiser vamos aprovar no segundo turno também e ser sancionado pelo prefeito um projeto contra o etarismo qualquer idade da criança do jovem do adolescente e dos idosos que não tenhamos nenhuma discriminação com as pessoas em geral mas está muito rica parabéns estou achando sensacional a participação de todos aqui de Cláudia da Patrícia Mariana agora eu peço a minha auxiliar aí Patrícia para destinar a palavra para outra outra pessoa que está de forma remota olha o vereador se eu passar a palavra para mim sempre vai me dar a chance de fazer um comentário e eu acho que é importante dizer o quanto que a gente precisa do apoio de vocês aí na casa para aprovar os dois PLs que foram encaminhados recentemente no início do mês que é o PL89124 que é o Conselho do Cuidado e da Defesa da Pessoa Idosa e o PL deixa eu confirmar aqui na minha cola vereador 89324 que é sobre a política municipal do cuidado e eu não poderia deixar de falar que Belo Horizonte como sempre tem sido vanguardista nessa ação né a doutora Carla Giacomini que é referência na área de geriatria e gerontologia com muitas participações nacionais e internacionais acho que pode validar nesse sentido né doutora Carla porque vereador a questão do cuidado enquanto política pública ele já é uma realidade há muitos anos na Europa e em outros países da América Latina o Brasil começou essa discussão recentemente no ano passado com a política nacional do cuidado e Belo Horizonte logo já se se implicou e se colocou neste lugar também de fazer uma discussão nós temos sido referência no Brasil né e para outros municípios de como que a gente tem sido discutindo a perspectiva do cuidado nesse conceito mais ampliado e de maneira intersetorial então a gente também tem sentado né a Secretaria de Assistência Social junto com as colegas da saúde no GT para a gente também ir alinhando né meninas afinando esses conceitos e tentar trazer propostas de gestão para adequar os serviços que já existem mas também para propor novos serviços porque as demandas são caras as demandas são urgentes e elas não esperam nós temos que trocar o pneu com o carro andando vereador então ter fortalecimento né da casa o apoio dessa comissão na aprovação desse PL eu acho que é uma grande um grande avanço não só para os cuidadores mas para o cuidado como um todo para aqueles que exercem o cuidado no seu dia a dia e não são remunerados como as mulheres as mulheres idosas as mulheres pretas idosas e periféricas e também outras pessoas que fazem esse cuidado e não recebem por ele a gente sabe que é o cuidado vereador ele é estrutural na nossa sociedade se a gente não tiver alimentação roupa limpa se a gente não tiver minimamente a rotina organizada como que nós vamos trabalhar como que a economia vai girar então essas pessoas que são invisíveis e não recebem por isso muitas das vezes estão afastadas do mercado de trabalho e quando o objeto final a pessoa que recebe o cuidado se vai se finda ou seja vem a óbito quem exercia esse cuidado muitas das vezes fica desprovido de proteção sem trabalho sem renda sem nenhum tipo de proteção previdenciária então a economia só vai estagnando dentre dos temas mais recentes na perspectiva do cuidado é se pensar a economia do cuidado de que maneira nós enquanto executivos nós poderemos nos apoiar com serviços projetos como o senhor bem diz eu entendi muito bem a alegoria das creches especialmente as creches ali nos anos 80 ela foi fundamental para a implementação da mulher no mercado de trabalho acontece que essa mulher envelheceu os filhos cresceram e quem vai cuidar dessa mulher ou desses homens que envelheceram então o senhor trouxe o exemplo do seu amigo que me remeteu muito ao modelo que a gente tem aqui de serviço que é o centro-dia o senhor já ouviu falar vereador? já ouvi falar mas ainda não conheço mas já ouvi falar sim nós temos hoje em Belo Horizonte pela política de assistência social apenas um centro-dia na região do Barreiro e ele é destinado para a pessoa com deficiência então o familiar ou própria pessoa de alguma maneira ou transporte da unidade vai lá busca o usuário ele passa o dia nesse centro e no final da tarde ele retorna para a sua casa já se foi pensado ainda nessa gestão para se implementar um centro-dia para idosos mas a gente tem que avançar e ter pelo menos um centro-dia em cada regional de Belo Horizonte lembrando que uma população envelhecida de mais de 20% talvez isso não dê conta a gente precisa pensar de medidas que mantenham esses idosos no seu território na sua identidade e que consiga preservar os laços mas também oferecer proteção eu acho que agora vereador Carla levantou a mão eu acho que ela pode ter contribuições importantes temos também a doutora Cristiana ser outro que também pode fazer muitas contribuições Patrícia está aqui também gente está uma safônica está bom depois da Carla para quem a Patrícia nossa assessora aí remota indicar para você então Carla não obrigada na verdade o que eu queria dizer é o seguinte a relevância do serviço do legislativo nesse momento ela é fundamental ela é fundamental o tempo todo mas eu acho que é muito importante que o legislativo enquanto caso do povo reconheça realmente o envelhecimento da população como um eixo estruturante das políticas não dá para pensar a política da educação da mesma maneira que a gente pensava há 30 anos não dá para pensar a política da assistência social sem considerar o envelhecimento não dá para pensar a política da saúde sem considerar o envelhecimento o envelhecimento muda todas as políticas né e não dá para colocar na conta das famílias a necessidade de cuidado que é assim que tem sido feito até agora o nosso país no artigo 230 da constituição ele coloca a família a sociedade e o estado tem o dever de amparar as pessoas idosas nas suas necessidades mas desses três desse pilar desse tripé constitucional só a família tem nome e endereço a sociedade é completamente etérea né ela é completamente assim nebulosa onde é que eu busco a sociedade onde é que eu responsabilizo a sociedade e o estado é muito omisso nas suas respostas independente de qualquer coisa mas a gente sabe o quanto é difícil pautar o envelhecimento o quanto é difícil colocar o envelhecimento como uma pauta prioritária o idoso sempre fica para depois né e isso também está posto de várias formas então eu acho que é fundamental que o legislativo se debruce sobre essa nova realidade demográfica epidemiológica social essa transformação essa revolução da longevidade que a gente está vivendo e que está trazendo consigo uma revolução do cuidado maravilha é isso eu acho que diversos pontos de partidas foram dados e este é mais um ponto de partida mas eu quero que ele seja um marco para que a gente possa tratar esse assunto com mais eficácia mais eficiência com mais participação com mais solidariedade com mais humanismo com mais tudo de bom que merecem os nossos idosos né Patrícia isso mesmo vereador acho que é importante trazer nessa agenda também que nós estamos vivendo o envelhecimento de pessoas que nunca envelheceram as pessoas por exemplo com transtorno de saúde mental que morriam muito cedo as pessoas com deficiência né hoje nós temos na nossa rede pessoas com síndrome de Down com mais de 60 anos nós temos situações em que estamos precisando pensar o cuidado da mãe que está idosa e do filho que tem deficiência então as pessoas com deficiência estão envelhecendo as pessoas também LGBTQIA+, estão envelhecendo com demandas muito específicas muito particulares que demandam cuidados e também que atendam de maneira muito específica cada necessidade outro ponto que nos chama a atenção vereador e que a gente tem que se debruçar é sobre o envelhecimento da população em situação de rua há mais ou menos 10, 15 anos atrás especialmente naquela época da Copa do Mundo pessoas com 55 anos na rua já eram muito idosas hoje se torna muito frequente a gente ver pessoas com deficiência transtorno mental nas ruas e elas são idosas então o serviço como tanto os da saúde como os da assistência social da maneira que eles estão configurados eles já não atendem essas demandas tão específicas porque aquilo que atendia por exemplo aos nossos avós já não são mais os desejos das pessoas que envelhecem hoje as pessoas da década de 60 de 70 que tiveram outras vivências então a gente tem que se debruçar e dar respostas muito específicas por isso o cuidador ele tem que ser uma pessoa muito bem treinada ele tem que saber lidar com essas especificidades seja as especificidades relacionadas quando ele é um cuidador de idoso da saúde e quando ele é um cuidador social do contexto que a pessoa está inserida seja no seu contexto familiar seja no seu contexto social acredito vereador que temos aqui não sei mais colegas da saúde Lussandra que queiram falar temos também aqui Ana você quer falar sobre o programa maior cuidado que é a nossa gestora desse programa que eu acho que pode também trazer algumas diretrizes sobre uma relação intersetorial e uma gestão de um serviço na perspectiva intersetorial não sei Lussandra tem mais alguém que queira falar aí na gerência meninas Patrícia mais alguém queira posicionar Carla quer colocar algum outro ponto então vou passar vereador se o senhor me permite a palavra para Ana Cristina ela que faz toda a condução do programa maior cuidado que pensa o cuidado dessa maneira mais expandida e do cuidado social Ana por favor compartilha com a gente com a palavra Ana Cristina então Obrigada Patrícia obrigado obrigado a todos aqui pela oportunidade eu concordo com tudo que a Patrícia traz então a gente precisa pensar em um cuidado mais amplo considerando as necessidades de cada um dessas pessoas né e também no seu contexto social a gente a Amorizonte né tem aí o programa maior cuidado que é um programa inovador né de cuidado no domicílio e uma estratégia intersetorial né da assistência social com a política de saúde e é um programa que tem um impacto muito grande né para as famílias e também das pessoas idosas dependentes de reconhecimento internacional né de vários estudos que apontam o tanto que esse programa contribui nessa qualidade de vida dessas pessoas idosas e também no programa a gente cuida né muito de perto do processo de formação e qualificação dos cuidadores do programa isso que a Cláudia traz né de cuidadores que são assediados que vivenciam violência cuidadores que tem demandas né da família para atender outras questões que não são possíveis a eles os cuidadores do programa também passam por isso e aí a gente procura ter um processo de formação né continuar com os funcionais que eles precisam compreender que contexto são esses que eles atuam quem são as famílias que os cuidadores do programa maior cuidado atendem onde essas famílias vivem né quais são as capacidades potencialidades dessa família mas também quais são as situações né de vulnerabilidade de desproteção que essas famílias vivam em cima então isso é algo que a gente procura junto com a instituição né que é o Programa Cuidado e o Direito de Envelimento Comunitário de DECOM é construir de forma muito dialogada para que a gente possa de fato atender as necessidades desses profissionais né em relação a qualificação profissional e um outro ponto que a gente trabalha né é diretamente com essas famílias né para que elas também compreendam o leito de trabalho dessa atuação do cuidador dos limites que esse cuidador tem na atuação dele junto a essas pessoas idosas então conforme a Patrícia fala o ato de cuidar ele é um ato muito complexo ele é essencial e complexo demais né então o Programa Cuidado é um programa que direciona atenção para as pessoas idosas mas ele é uma retaguarda importante para os serviços sócio-assistenciais né para as equipes aí do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família né PAIS que é um serviço lá da Unidade do Trax e também é uma retaguarda para a equipe de saúde né do Centro de Saúde é essas equipes é que olham mais né também detalhadamente para essas famílias então o cuidador fica com atenção direcionada especificamente para os idosos e a gente também avalia o quanto que a gente precisa né preservar a saúde desses profissionais porque o ato de cuidar ele é um ato que exige né uma dedicação e aí uma outra questão que o Carla traz né da importância de se retomar né essa discussão da regulamentação da profissão né isso se faz fundamental principalmente agora que a gente também discute a política de cuidado e esses são profissionais que estão muito à frente né da assim como orientadores sociais estudadores sociais estudadores de dose nessa função aí de prestar os cuidados ok temos algumas pessoas online também Rosiane Santos da da OSC GDcom coordenação programa maior cuidado tá por aí Rosiane Santos Juliana Pereira também da OSC GDcom coordenação de programa maioridade maior cuidado é a coordenação do programa maior cuidado acho que elas saíram aqui da sala Lussandra Costa sou eu falei um pouquinho aqui pela Jake pela gerência de integração do cuidado ok não então eu volto a palavra aqui então para para a plenária aqui e chamo novamente a Cláudia Martins para poder fazer algumas considerações também agora eu precisava gente de uma de uma resposta com relação a o que que a gente pode fazer com essas pessoas que aguardam a fila eu vi a Carla falando achei fantástico sensacional que as pessoas tenham condições e tem independência e conseguir na sua própria residência ser acolhida pelos familiares pela esposa mas infelizmente temos pessoas que não não conseguem atingir esse objetivo que a gente acha importante e elas acabam precisando realmente até por questão de sobrevivência se não se ficar em casa cuidando não vai entrar recurso para que se mantenha sobrevivendo a gente precisava de alguma luz nesse sentido dessas pessoas que estão em filas de espera e acabam não conseguindo avançar nisso aí também alguma fala a esse respeito mas eu vou passar a palavra para a Cláudia depois a gente trata deste assunto também no caso eu também procuro uma resposta também para para os cuidadores de idosos e na nossa empresa colocando a gente não trabalha só com idosos a gente trabalha com todas as idades tanto com criança quanto com idoso e também a gente temos crianças autistas também que nós preparamos nossos cuidadores para trabalhar com a parte do idoso e com a parte da criança igual teve uma convidada que falou infantilizar o idoso o idoso não é criança ele é um adulto ele não gosta de ser tratado como criança igual eu coloco muitas vezes tem cuidador que chega lá nessa infantilidade aonde que a gente também dá um treinamento para ele para ele não infantilizar o idoso demais e temos nossos cuidadores que é específico para a criança mesmo para cuidar das crianças tanto ela no autismo quanto ela no símbolo de Down também ok Sheila quer tecer algum comentário operador eu gostaria de saber se as cuidadoras e até esses empresários tem algum suporte eu falo da prefeitura alguma consultoria algum órgão que possa orientar e ajudar nos casos desses abusos que a gente citou aqui a gente entende que tem as delegacias por causa de um boletim de ocorrência mas de uma maneira vamos dizer assim mais administrativa se existe algo se existe algum planejamento para dar suporte um conselho para os cuidadores no formato do Corém que foi o que eu disse lá no início devolvo devolvo a palavra para as nossas técnicas online eu pedi para falar porque eu acho que assim essa é exatamente a questão que nós colocamos o cuidador está completamente a bolso então a falta da regulamentação da profissão faz com que ele não tenha a quem se reportar nem para ser defendido e nem tampouco para ser cobrado caso fale na sua prestação de serviço então essa é uma realidade que a gente precisa enfrentar o que eu acho quando o vereador pergunta o que nós podemos fazer para melhorar essa situação eu acho que a câmara de vereadores nos deve na hora do orçamento pensar políticas para a pessoa idosa e direcionar verba recursos para a população idosa para esse tipo de política eu fico aqui até uma sugestão então a gente das diversas temáticas que a gente tem na prefeitura a gente recebe algum portfólio de ações que aquela aquela pasta oferece e para assistência social normalmente eu mando para o programa estamos juntos que a gente acha que é uma evolução aí na tratativa com os moradores em situação de rua e gostaria de receber sim um portfólio da Esmaçac com qual ação voltada para as pessoas idosas que a gente pode estar capitaneando aqui recursos de emendas parlamentares para poder viabilizar mais atendimentos mais e melhor atendimento aí para os idosos a palavra volta para o pessoal que está aí remoto fui eu Lussandra só a título de informação de ordem acho que pode estar havendo uma confusão e aí só para a gente esclarecer que eu acho que pode dar um pouco de luz do fim das discussões não existe dentro da saúde não existe a categoria profissional de cuidador de saúde isso não faz parte do SUS dentro da saúde aí até foi citado algum órgão que pode ajudar a proteger e tudo são conselhos de enfermagem são categorias diferentes então quando a gente fala a Carla reforçou é necessário sim que tenha uma regulamentação específica para o cuidador é justamente para essa proteção mas que não está na saúde não cabe à saúde a gente sabe que por exemplo o programa maior cuidado ele traz o cuidador dentro da perspectiva da assistência social que é diferente também de outras categorias profissionais da mesma forma então quando a gente fala sobre esse cuidador o cuidador de idosos cuidador da pessoa idosa que também tradicionalmente como a Cláudia bem colocou aí da sua empresa contrata esses profissionais que fazem algum curso de qualificação de capacitação nós da saúde não temos responsabilidade legal sobre esses profissionais e também deixar claro que dentro do escopo da saúde pensando principalmente na atenção primária o SUS ele traz toda uma política de capilarização com os profissionais na APS para prestar os serviços de saúde e que tem toda ali uma organização de visita domiciliar assistência de orientação de educação e saúde para esse familiar para esse cuidador que esteja ali seja ele de que formato mas dentro do escopo do que é da saúde então só para deixar essa clareza que assim realmente até nos solidarizamos pela situação que realmente precisa avançar precisamos discutir nesse sentido e nós também estamos juntos mas só para deixar essa clareza que eu acho que é importante muito bem eu acho que ficou bem esclarecido o que a gente aprende no meu no meu período eu tenho três anos e meio de mandato como vereador meu primeiro mandato o que me deixa adquirir mais conhecimentos aqui dentro desta casa são as audiências públicas onde a gente consegue escutar oi 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 mas eu estava falando que o que me deixa mais contente mais feliz aqui na na Câmara Municipal de Belo Horizonte é a possibilidade de discutir diversos assuntos principalmente nas audiências públicas onde você tem a oportunidade de entrar com um pensamento e sair com outro talvez completamente diferente e isso é muito rico isso é muito rico a gente adora as audiências públicas adoro sabe eu acho que é um crescimento muito grande que pode ser feito através das audiências públicas para a cidade são desenvolvimentos de políticas públicas do qual a gente pensava de um modo às vezes a gente passa a pensar de outro modo escutando aqui pessoas capacitadas escutando todos vocês aqui presentes eu presto atenção na fala de cada um para que eu possa assimilar e tentar transformar em leis aqui na Câmara de Belo Horizonte eu tenho a satisfação de ser o autor das emendas parlamentares o capitaneador das emendas parlamentares de Belo Horizonte as quais hoje são destinados 80 milhões de reais para a saúde de Belo Horizonte através de cada vereador os 41 vereadores têm a mesma possibilidade de mandar esse recurso aliás esses recursos são são encaminhados para a saúde no mínimo 50% do recurso tem que ser obrigatoriamente encaminhados para as questões de saúde da cidade de Belo Horizonte e a gente acredita que com isso a gente está fazendo com que a cidade possa melhorar na saúde na cultura na educação em todos os campos também tenho a honra de ter sido o autor do orçamento participativo em positivo eu fui audacioso e mexi duas vezes no orçamento do município uma vez para as emendas parlamentares que está fazendo a diferença grande na cidade de Belo Horizonte atualmente o prefeito fala que existem aproximadamente 300 obras em execução pequenas médias e grandes obras e pelo menos a metade delas são frutos do orçamento impositivo a emenda parlamentar e nesta primeira rodada do novo orçamento participativo do qual a gente é autor serão destinados 74 milhões para vilas assentamentos e favelas então eu tenho muito orgulho disso 180 mil pessoas na cidade serão impactadas na sua rua no seu bairro na sua região dentro da cidade então é discutindo em audiências públicas que a gente consegue trazer essas ideias e torná-las realidade por isso que eu falo que a parte mais rica no meu entendimento de um vereador é quando ele faz uma audiência pública e chama diversas pessoas para debater um assunto que vai precisar ser debatido na cidade eu quero agradecer todos vocês de forma remota de forma presencial aqui também e vou passar agora nosso tempo está chegando no final esse é um assunto que precisa ser debatido com mais até mais tempo mas nosso tempo está encaminhando para o final vou passar para cada um fazer as suas considerações finais e também dar um alento de alguma proposta que possa surgir de alguma coisa que já está em andamento aí no executivo para que essas pessoas que buscam esse atendimento e ainda não conseguem acessá-lo que elas possam ter uma esperança essas famílias que buscam um local para que os seus idosos que não têm condição de ser cuidados em casa que precisam realmente serem cuidados pelo poder executivo como que eles podem fazer para que isso chegue mais rápido na possibilidade da prefeitura dar esse atendimento eu começo com a Patrícia na qual eu comecei e vamos terminando para ela fazer as considerações finais obrigada vereador pela oportunidade de estar aqui trazendo essa falta tão importante para o nosso município de pensar o cuidado da pessoa idosa levar dignidade autonomia independência e sobretudo cidadania nós precisamos que esses idosos sejam sujeitos de direitos e que tenham preservadas e garantidas a proteção social integral gostaria de fazer um adendo vereador sobre a questão do acolhimento institucional eu não sei se foi isso que o senhor estava tocando nesse ponto de uma fila de espera por acolhimento institucional lembrando que o acolhimento institucional ele vem regido pelos princípios da excepcionalidade e da brevidade e atualmente no município o nosso fluxo se passa pelas regionais então aquele munícipe que precisa dar vaga numa instituição de longa permanência que queira verificar se ele atende aos critérios ele deve procurar a regional da sua referência e pedir uma avaliação do assistente social ou do psicólogo que estiver no CRAS ou no CREAS para que seja feita então a avaliação e ali o técnico ele vai ofertar o melhor serviço que temos dentro da assistência social para poder apoiar aquela família acreditamos também vereador porque a publicação a efetivação e aprovação das leis vai garantir orçamento para que a gente possa criar centros dias na cidade e isso vem como um alento precisamos de equipamentos que promovam e dê cuidado mas que deem a oportunidade das pessoas idosas continuarem no seu núcleo familiar então acho que o nosso maior alento neste momento é a aprovação da política municipal do cuidado para que a gente possa trabalhar e angariar a verba para a execução do serviço e criação de novos serviços muito obrigada pelo espaço e eu sempre estou à disposição é só chamar um abraço a todos obrigado eu passo a palavra agora para deixa eu ver aqui Carla Giacomini isso eu agradeço eu reforço a necessidade da gente apoiar a década do envelhecimento saudável para que a gente tenha uma sinergia entre governo e sociedade na busca por melhor qualidade de vida e de cuidado para as pessoas mais linhas reforço a necessidade e a responsabilidade do legislativo em garantir recursos porque não tem política sem recurso então senão a lei vai ficar só no papel então se a gente não tem onde buscar esse recurso vai ser complicado e agradeço demais por todos que estão aqui agradeço aos cuidadores pelo seu trabalho anônimo e heróico de cuidado em todas as casas a gente sabe o quanto que vocês batalham para ser reconhecidos e acreditem nós acreditamos muito no trabalho de vocês valorizamos o trabalho de vocês e por isso mesmo a gente luta pelo reconhecimento da profissão para que vocês sejam mais bem aparados eu passo a palavra agora para Sandra Lussandra Lussandra desculpa eu tinha entendido Sandra tem a palavra eu agradeço e na verdade eu acredito muito que a gente possa sempre estar atuando no formato de avaliação e reavaliação dos nossos serviços e apostar muito naquilo que a gente vê os resultados aquilo que a gente já consegue perceber que dá certo que traz um resultado positivo que a gente já conseguiu testar e a gente consiga realmente investir na ampliação daquilo que a gente já percebe que funciona e também tendo o olhar para um pouco mais avançado mas considerando o perfil da nossa população e na atualidade depois de uma pandemia principalmente na questão da violência a gente sabe que é importante a gente trazer realmente o olhar para a prevenção para a reconstrução daqueles laços daquela dinâmica familiar que é extremamente importante nós inclusive trabalhamos sempre com muito do valor do território mas não esquecemos de que muito do perfil veio mudando e a temática da violência traz para a gente a necessidade da gente muitas vezes estar atento ao momento aquela vulnerabilidade que aquela pessoa está nessa condição de mais vulnerável e que muitas vezes fica mais exposta mesmo nas condições de violação de direitos então a gente realmente não perder esse olhar para que realmente a gente não provoque uma desassistência a gente peque com os nossos usuários então mais ou menos nesse sentido o olhar agradecer a participação dizer também que estamos aqui sempre disponíveis para conseguirmos conversar e avançar no que é necessário Obrigado Lussandra eu passo a palavra agora para Ana Mariana Mariana porque tem uma Ana aqui também tem a Ana também né vereador Mariana então vai a Mariana Obrigada vereador quero mais agradecer pelo convite pela oportunidade de a gente fazer essa conversa me colocar também à disposição reforço aí o que as colegas já disseram né o que a Patrícia traz muito assim dessa expectativa que a gente tem na instituição da política nacional e também da política municipal do cuidado né e aí reforço aqui o pedido de apoio né na avaliação do projeto para que a gente possa ter orçamento para que a gente possa ampliar as nossas provisões de atenção no domicílio para que a gente possa criar outras possibilidades né de atendimento e de cuidado como sempre os dias para que a gente possa pensar aí ações intersetoriais também né como a Carla trouxe no atendimento integrado aí de política de saúde política de assistência social então é isso sim que eu acho que seria importante registrar aqui nesse finalzinho estou à disposição para a gente poder continuar esse diálogo obrigada muito uma vez eu quem agradeço agora deixa eu ver aqui a Ana Ana Cristina obrigada também agradecer né o espaço para o diálogo para a gente compartilhar dizer também que estou à disposição e contar né com essa casa aí para o tempo nesses processos de apreciação e aprovação na política de cuidados e que Belo Horizonte possa subir no ano trazendo aí algumas propostas de serviços intersetoriais que a gente possa garantir aí atenção mais integral para as pessoas usadas muito obrigada e sigo também à disposição eu que agradeço mas alguém online aí que está participando de forma remota deseja usar a palavra estou vendo aqui Ricardo José de Andrade ah é o assessor aqui da câmera você quer falar alguma coisa aí pode falar então voltamos aqui agora para o plenário passo a palavra para a Sheila e termino a palavra com a Cláudia graduou quero só agradecer oportunidade de participação é um tema extremamente importante para a gente por todos os motivos que a gente ouviu aqui e eu desejo que a Cláudia não encerre a luta dela com relação ao que é necessário para fazer para regularizar essa profissão que é tão importante viu Cláudia a gente precisa disso pode contar com a gente no que for possível obrigado boa tarde a todos obrigado eu com a palavra Cláudia Martins eu quero agradecer todos que tiveram aqui nessa audiência pública e a única coisa que eu ainda vou lutar bastante não vou perder as esperanças de regularizar a profissão de cuidador porque ela tem que ser regularizada porque senão o cuidador nunca vai ser respeitado ele sempre vai sempre se colocar em outra função que não é a parte dele então se a profissão for regularizada o cuidador vai sentir mais seguro tanto no trabalho quanto até na própria profissão que ele busca hoje o cuidador ele não faz só um curso de cuidado ele faz um curso de primeiro socorro ele faz um curso de alzheimer então ele está enriquecendo a aprendizagem dele porque ele hoje eu tenho um cuidador que vem para mim ele traz vários cursos que ele fez então ele quer crescer e eu acho que seria viável ter a regularização do cuidador muito bem fica aqui a luta para que seja regulamentada esta profissão que seja dar dignidade para essas pessoas que trabalham cuidando dos nossos idosos eu senti na pele isso com meu pai e sei quanto não é fácil quanto é difícil mas a gente também tem que colocar na balança a questão de que muitas famílias que não tem condições de terem esse atendimento acabam extrapolando o serviço que é ofertado e a gente precisa achar esse meio termo a gente precisa equalizar isso aí para que a coisa funcione bem para todos os lados para quem precisa do cuidador de idoso para o cuidador de idoso e eu acho que a gente tem que caminhar por esse sentido aí a Cláudia quer tecer mais alguma fala agora por favor na nossa empresa a gente utilizamos os nossos cuidadores voluntários ele vai até a residência para ajudar aquele paciente nas dificuldades que ele tem e muitas vezes esses trabalhos voluntários a gente dá uma ajuda de curso para o cuidador voluntário porque a gente sabe que tem muita família que não tem condições de pagar mesmo como tem família que tem condições mas tem outras que não tem muitas vezes a gente pega doação de flaudas para passar para os nossos pacientes é isso parabéns aí pelo trabalho eu vou encerrando por aqui gente agradecendo a participação de todos Lussandra Costa gerência de integração do cuidado das saúdes da Secretaria Municipal de Saúde Carla Giacomin referência técnica saúde da pessoa idosa Secretaria Municipal de Saúde Mariana Bernardo de Brito diretora de proteção social básica da subsecretaria de assistência social e pá saiu minha tela aqui saiu minha tela mas tudo bem Rosiane Santos da OSC GDcom coordenação programa maior cuidado Juliana Pereira OSC GDcom coordenação programa maior cuidado a Lussandra eu falei a Carla eu falei a Ana Cristina a Cláudia Martins e a Sheila Costa a gente agradece a todos aí e vão ter pessoas incautas que vão falar que eu estou legislando em causa própria eu fiz 57 anos esse ano e estou chegando lá mas a gente tem uma preocupação muito grande com o tratamento que as pessoas jovens a mais tempo vão ter daqui para frente porque a pirâmide está invertendo e não demora muito tempo para a pirâmide inverter e temos aí 50% jovens 50% jovens a mais tempo e a gente precisa de começar a tratar disso agora para quando a gente começar a tratar não seja tarde demais agradeço a todos da parte da gente aqui estamos também à disposição nosso gabinete está à disposição vamos empenhar para que recursos cheguem para que essa assistência social tão necessária seja feita um pulo a gente já deu que foi a possibilidade das emendas parlamentares vamos lutar aqui também vamos verificar as duas dois projetos de leis a 891 barra 24 e 893 vereador e o 893 barra 24 vamos começar a estudá-los agora e verificar se precisar alinhar alguma coisa com o executivo para que a coisa funcione para que a coisa chegue lá vamos articular aqui na casa para que todos também tenham conhecimento dessa proposta e que se Deus quiser ela seja vitoriosa muito obrigado boa tarde a todos que Deus abençoe a vida de cada um de vocês junto com seus familiares eu só preciso informar que às 15 horas e 13 minutos declaro encerrada esta sessão tchau